Incêndios florestais que atingem pelo menos três pontos do rio. Quais são eles? O que está acontecendo? Tempo seco? Não sei se no rio permanece com o tempo seco também. Mas algum indício de incêndio criminoso? Bom dia! Estamos sem o som, Agatha. Agora sim. Agora sim? Sultam agora, gente? Agora sim. Bom dia, Agatha. Vamos lá. Bom dia, bom dia, Sheila e a todo mundo que está acompanhando. E aí, em relação a essa possibilidade de incêndio criminoso, quando a gente viu, por exemplo, no final de semana, parte da mata no Parque Estadual da Pedra Branca pegando fogo, e sendo o final de semana de São João, que a soltura de balões é ainda maior, a gente fica com essa dúvida na cabeça. O Disque Denúncia está monitorando todas as denúncias que estão sendo enviadas, além do Parque Estadual da Pedra Branca, Itaipuaçu, em Maricá, e também Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, registraram incêndios florestais. O Corpo de Bombeiros mandou um número para a gente, pessoal, que só nessa última semana foram mais de 316 acionamentos para incêndio florestal. E aí, isso é equivalente a 10% do ano inteiro. Então, quando a gente fala que o dia de São João realmente aumenta a probabilidade de você ter mais balões no céu aqui do Rio de Janeiro, isso é verdade e os números comprovam. Só no último mês a gente viu dois balões caindo, tanto na Baía de Guanabara quanto muito próximo ali no aeroporto Santos Dumont. Um desses balões chegou a atingir um caminhão tanque de combustível que estava abastecendo um avião no aeroporto. Então, é realmente muito perigoso. Por isso, tem uma campanha de concentração, tanto do Corpo de Bombeiros quanto do próprio aeroporto do Galeão, para tentar evitar que as pessoas soltem balões. E o Disque Denúncia está recebendo cada vez mais denúncias em relação à soltura de balões. Porque além de soltar, o perigo também, pessoal, acontece quando o balão começa a cair. Porque você não sabe onde ele vai cair e tem uma galera que fica já esperando para recuperar esse balão. E aí, a correria, isso pode acabar machucando alguém, pode cair na casa de alguém. Então, tem essa, além de cair nessa área florestal, pode cair, machucar, incendiar a casa de alguém. Lembrando que soltar balão é crime. E aí, por isso, essas campanhas de conscientização, principalmente nesse período junino, aqui no Rio de Janeiro, pessoal.